Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo com mais um 20 Minicraft Só que dessa vez a gente vai apresentar pra você, pra vocês é, o Mariline Ele voltou pro meu canal, quando você pode perceber, porque eu fiquei muito tempo sem fazer ele E decidi voltar É, ai tem um problema, claro, o save que eu tinha Não, eu não podia mal usar ele porque Ele estava com problemas e Aconteceram várias coisas, eu construí bastante Até que cheguei lá, eles pediram mais algumas coisas Ai eu até fiz Só que ai, é Na hora que eu voltei, os caras tinham morrido, alguns caras lá Ai eu fiquei assim, putz, entendeu? É, morreram todo mundo Porque a maioria que tinha, morreram Por causa dos bichos Que ficavam por noite, e ai ficavam perto de casa Ai mataram eles, nunca mais eu não percebi deles Que depois que eles tiverem mortos É, nunca mais Fiquei sabendo Ai pô, eu fiquei muito tempo Mão Fiquei muito bom Ficar sem julgando isso aqui, né Ai, é Eu fiquei assim E ai a gente vai tentar achar a vida novamente Porque, né, nunca sabemos aqui E então eu só vou ficar andando aqui mesmo E só vou falar que essa atualização é mais recente Isso mesmo Se você pensa que é Mais bobalhona Mais só o que É, não Atualizou Decidiu atualizar Ah meu deus Putz gringo É No detalhe Caimou Sendo que Eu vou pular, né E vou trazer de volta A Wenderman Putz É, eu já volto pessoal, tá Só Eu vou encontrar a vila e vou voltar Valeu Então é pessoal, eu achei a vila E Ela é de chinês Bem Não é nada mal né Eu acho E O cara tem uma missão pra mim Vamos ver o que vai ser Deixa eu ver Deixa eu ver essa missão Não, não tá indo É Deixa eu mostrar aqui A vila dos chinês É Vamos fazer essa primeira construção Daqui a pouco Hum, caiu Pera aí Deixa eu tirar do piscico Pronto Ah então é isso aqui Tá aqui o que tudo que eles vão apresentar pra construção É Deixa eu ver Broken Road Broken Road Broken Road Não At Next Ah Clubstone De qualquer um É Eu preciso de 20 Então É Eu já volto pra pegar esses rudes malditos Aí E olha Tem um cavão que eu preciso pegar Entendeu Caramba Expressão de Road Ih é tipo de uma grande Ah não É grande ou não Mas assim Road Cobstone E o outro é qualquer tipo de Road Mas Não precisa fazer nada Então Vamos começar a nossa primeira construção Com ele É E isso É meio Elegante Vou fazer a minha casa Mas não vou esperar isso Fazer a minha casa Porque pela última vez Que eu joguei Na versão antiga Eu fiquei esperando 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 O cara não fazendo minha casa Ele não mandava É Fiquei pra fazer minha casa Eu fiquei esperando 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 E cadê? Um time Óbvio É E Claro Que O que eu tô fazendo Tô Ternando Essas madeiras E tem uma blusagem Cobstone Que é elegante E eu vou ter que dormir Passar na nossa primeira Ou não Deixa eu fazer workmatch Ah e eu esqueci de colocar skin né Ou Ah não 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 esqueci não Eu tenho minha skin mas Não uso ela Eu vou usar ela Depois que meu amigo fizer a minha skin Pra mim Quem disse que ia fazer É Deixa eu Vou colocar bad E o meu aqui Pronto Acordamos Estamos com a Rude Só falta os Minerais Que elas são necessárias Opa Tem um cara aqui dentro Tem o nome desse local? Não tem nome Porque eu acho que eu não conheço Opa Oi Ih Eu tô do Guês Não Mas Inglês também Inglês não O japonês tem oito De vez em quando É Ela tá Ele está querendo Oito Cubstone É E Já Ficou na boa Oito Cubstone Deixa eu pegar mais Para ver as minhas coisas Você pode mais uma pedra Prontinho Ó o cara aqui Que quer fazer a missão Eu acho que tá bugado Eu tenho Ah Aqui Olá 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 Meu nome é Sinatra Ele é Desfixo Com meu Dia de onde vai vir Do 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 Da caverna? Da caverna. Dá uma explorada ali no posto, gente. Primeiro eu vou fazer a nossa construção. Depois eu vou morar nesse local. E... Nós sabemos... Ih, tem um porquinho aqui dentro. Vou matar. Tá um porquinho medo da sua cara. Sinto muito por não ter feito a espada aqui. É porque... Nossa! Um porquinho trollador. É... Enfim, quem é o lembra aqui? É esse local. É esse aí. Ah, é a no... É ela. Isso aqui. Arroz? Lol. Eles tem arroz. Legal. Eles não aceitam. Gold ingot. Eles não aceitam. Ou seja... Deixa eu vender esses esses aqui. Haha. Tá. Vai confluir. Vai. Entra pro sul. É... Ou seja... Daqui a pouco eu já tava comprando. É... Tá comprando... O sul. Sul. Tá... Cadê? O sul. Sul. Deixa eu... Deixa eu... Deixar no normal. Que se deixar no far... Eu fico um pouquinho negro. Ligado. Ah, cadeia. Saco. Olha o que vem. Ali! Nooo! Na floresta. Vamos ligar. Porque eu tô comprando as florestas. Que aí pertence bastante pros bichos. Mandidos. Morar aqui na frente. Faz assim. Tira um pouco. Tira um pouco. Tira um pouco. Tira um pouco. Legal. Tira um pouco. A gente vai precisar de DSC. Se a gente vai fazer nosso cliente. É... Tem uma dança. Eu lia depois. Ai! Ai! Nossa! Tá acabando com aquela ali. Ele acabou com a floresta, né? Eu não consigo mexer nesse lado. Pidame! Eu não consigo mexer nesse lado. Eu não sei que tem nada aqui, né? Eu vi que eu vou tirar um pouco aqui. Aqui é... Ih! Deixa eu mexer aqui. Vou ficar aqui. Não consigo mexer. Um pouquinho de novo. E a gente vai pegar o chá. É que é... Sabe que você não vai pegar o ataque. E eu tinha um pouco de novo. Eu vou usar os chapulhos vermelhos, eu vou usar os chapulhos vermelhos depois Ai, ai, tem que tirar uma cama Usar aqui os ovelhos, vocês vão progresso Morar aqui na frente né, que, é, podia ficar bom Deixa eu pegar as madeiras, as madeiras Ainda bem que eu tinha tocha, porque se não tivesse eu já era Para fazer sentir abóbora Ah, moleque Saco, velho, chato, esse lag lag Porque, primeira vez que eu to nessa vila da bug, já joguei aqui Ai, velho Ai, eu tinha que matar Você ia fazer o que? Você ia ficar no meu local? Não, eu não tinha que te matar Então, eu vou abrir aqui minha caça Nossa Nossa Agora eu to com um rest de espeldo Do, 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 do Final Fantasy Para quem tu sabe o que é Final Fantasy, Final Fantasy é um jogo de RPG É, tipo, tipo, da... ... tipo, se eu fosse... Ai, que... Hum! Por quê de novo? Ai, caraca Vai, vai Aqui vai ficar cortinha Eu já tinha feito as casas milhares... milhares... Milhares de vezes E eu tô fazendo tudo de novo Ou seja Esse mod vai ficar muuuito velho Vamos ver se ele já tá construindo Tá construindo Não? Tá, tá As placas tão bugadas, não sei porquê Mas... Então, take a look Take a look Take a look Mais placas Enfim, minha casa Eu acho que vou briser aqui mais madeiras Que como o Minecraft é meio maluco, né Vou briser aqui mais Mas enfim, é Depois que o cara terminar de construir ali E eu tiver pronto aqui Né E depois que o cara terminar de construir ali Eu vou mostrar pra vocês O que que ele fez E claro, eu vou ter que Dar um skip aqui Para que eu possa construir a minha casa E vocês mostrarem pra vocês Claro Porque se eu fizer isso Essa luz ficar um pouquinho feia Pronto, ele importa É... Só deixa eu escolher ele terminar ali O que ele tá construindo? Uma casa? Não sabia Logo, um dito Ele fez uma pezinha Tinha Olha essa pica minha Lol! Que que porra? Lol? Tem uma casa aqui Nossa! Depois eu vou ver o mapa dos Village Eu acho que no meu caso São construídos Não podem ser Extruídos Nossa! Ele trabalha aqui Ah, ou seja, é, é, o Moni, né? Cara, eu tenho que fazer uma casa, mas eles precisam de crianças. Aí sim, depois que tiveram crianças, já pode morar aí. Eu tenho que saber o que vai ser depois agora. Nada, até tá 80%. Não, 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 não quero fazer um negócio. Hum, o que é que tem que ser menos? Fazer cerca. Cerca. Ah, mas é coberta de sticks. Deixa eu... Isso, que isso de stick. Opa! Acabou. Tá acabando ainda. Hum, cara, tem que ver alguém ali, que tá importando. Oh, God, vou fazer mais cerca. Opa! Isso, eu vou... Eu vou ter que achar ferro, né, pra fazer uma dúvida que eu nunca... Se mora aqui, também tem bandidos. Eles não perdoam nenhum jogador. Mata, mata. O que eu digo? Mata, mata. É, mata, mata. Matou? Morreu. Perdoa os itens. Eles roubam. Então, ou seja, é, acabou... E aí é bom sempre você contratar alguém. Ou ir só fazer, faz o que você quiser. Meu Deus, meu Deus. Não correu. Ó. Fazer 15 caldes. Até a próxima. Deixa eu ver o lixo gay. Tchau. Tá tal, tô, eu vou tirar o lixo. N папila, säger oxí pinhocho. Tá tal, eu vou tirar. Tá como畢? Tánel. Tá, tú? eu sei gente que saco já tem aqui os malditos mas eu acho que eu vou brusar e caraca já terminou ali a casa eu vou dar uma olhada terminou já volto gente só pra fazer minha casinha aqui porque senão o vídeo vai ficar muito bom bom pessoal eu voltei né e como vocês podem ver os vila discursos mais uma coisa que eu nem entendi o que era porque o cara toma espada ela ta patrulhando humm o que eles caem tact tact o que é isso eu não sei o que que é tact deixa eu ver o mapa do meu ah aqui não tem o mapa mapa algum calma aqui é ah aqui o sugo caraca o sugo é muito grande é tem o sugo tem o nicho tem o dano tem o kejiru tá ok é vamos la r mythis trade mas tem o local esta construido são construídos, eu machuquei em jogar esse jogo aqui, mas mais um local tá sendo construído. Vamos colocar o que recebido ali que tem pra aceitar. Ótimo. Claro que não são. Entendi. Acabou. Aqui ó. Catch 4 peixes de brictos. Vai, vai, vai. Preciso de peixe. Será que a mão pode chamar em linha? E depois tem que entregar pra mulher dele. É um minuto. Bom, pessoal. Eu sempre tenho isso por enquanto, porque o cara, ele tinha me odiado, não sei porquê. Eu acho que por causa da missão, porque falhou. Eu não tinha vara de pés, que não tinha linha. O que que eu vou fazer? Agora estão criando o pinho. Eu vou lá, na NEP, pegar o pinho. Mas não vai ser nessa série. Vai ser uma sem série. Claro. Que... Vou ficar chamando o pinho. Até depois eu vou voltar a achar de coisa. Tá. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Dê um like. E... Eu agradeço bastante por vocês. Ok? Muito obrigado. E tchau.